Salve galera do YouTube, galera está aqui hoje com a canoa do projeto 90 para 10 alterado a descrição desse passo a passo no canal é isso canoa de 3 bombonas, projeto 90 para 10 alterado pessoa que olhar o passo a passo dessa embarcação vai lá no canal e põe essa descrição canoa de 3 bombonas, projeto 90 para 10 alterado que está aí no nosso canal compartilhando nossos vídeos e que estão interessados em saber o projeto gente, a gente não tem esse projeto a ver a pessoa passar hoje manda para mim o projeto dessa embarcação tal o projeto que a gente tem galera está no canal é o que a gente cria lá, isso aqui é peça única eu jamais vou conseguir colocar construir uma canoa dessa igual a essa nas medidas, nada vai bater então é assim, a gente está lá projeto da embarcação a bombona sendo cortada até a canoa na água essa canoa aqui, hoje eu estou com ela aqui sem a quilha mas ela tem uma quilha para estabilizar a navegação para o pessoal perguntar, cadê a estabilização da quilha, está em casa eu vou fazer só uma demonstração aqui do nosso remo do cabo do remo Pinho de Riga a gente tirou esse remo um pouco maior porque a embarcação tem um metro e vinte quase de boca e o remo tem que ser maior nós estamos aqui hoje com o auxílio do Nicolas, meu filho dando uma força para nós aqui no conteúdo espero que vocês gostem, a gente vai fazer a demonstração de como eu remo com esse remo porque a pessoa vem falar, Araújo, eu gosto do remo fixo parafusado, aqui é um U, a gola é um U e tem um parafuso aqui que trava o remo assim galera, estou explicando a vocês aí, aqui é assim, eu gosto desse remo assim porque eu tenho uma eu posso fazer o que eu quero com a embarcação a gente rema assim galera, porque a gente gosta de navegar assim o que acontece, o remo da embarcação que o pessoal usa aqui em São Paulo é um Fungo aqui e um parafuso fica, então o remo fica sempre assim ó ele só vai poder fazer esse movimento, pulou assim esse meu remo aqui galera, eu remo assim ó eu quero andar de banda, passar uma rede, porque esse remo aqui é o seguinte, eu vou cortar um pedaço com o cabo dele eu quero passar uma rede ó é um movimento meu, então ó eu ando assim, indo para outra onda o que eu quiser ó o movimento é que o cara passe 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 a gente tem um conhecimento de navegação desde criança então a gente aprendeu a remar em canoas de madeira grande e isso aqui nós usávamos para fazer para passar reto dos dois lados eu remo acima a gente anda lateral para navegar para passar reto essa canoa é muito leve sem aquilo ela fica aqui eu vou tirar o pontão desse pedaço aqui ó mais um bêvelo então a gente trabalha assim tá indo e dada ó então a gente faz o que quer para a gente nas caçá um pouquinho do tempo tem que ficar com o menino, né ? a gente tem que ficar com o menino a gente em São Paulo � Paulo não tá com o menino desse tipo de riga mas a gente há um pouquinho esse conhecimento é meio pouco ruim de rica eu acho que eu vou ter que tirar o meio da teta galera ó Esse remo tem um metro e setenta e pouco Essa embarcação aqui é pra ficar bom com esse remo Mas ele ficou, sei lá... Pra remar sozinho Entendeu gente? E hoje é isso aqui Essa embarcação, o remo que eu criei Levinho, ó Pra remar, a granota ficou bom O projeto é bom Se a pessoa quiser bater era um pouco maior Contra a pontuação aqui Essa embarcação não é? Eu vou desenvolver mais, mas com sessenta e cinco de baixo Com sessenta e cinco ela fica muito pouca ainda Mas fica muito estabilidade ainda Se olha assim, ninguém tá até por assim... Nossa pai, que canoa larga mais? Por que? Essa canoa tem sessenta e cinco a parte de baixo Se eu desenvolvesse ela com um... Com um tamanho de... Meia cinco... Ela ia ficar boa também Porque eu tenho as canoas Essa mesma medida E ficaria boa também A estabilidade boa Mas se a pessoa quiser fazer ela assim Com o chechudão, ó Fica uma altura boa Já tá nos vidas lá Os vidas do... Dessa embarcação lá Antes de entrar na água Foi depois que eu criei Explicando a medida E é muito boa Gente, agradecendo a todos aí Que estão fazendo parte do nosso projeto Que Deus abençoe a todos Você vem?